Oito, por favor. Já, já, vamos escolher. Deputado Capitão, se for a excelência, queria usar a palavra na sessão anterior. Senhor presidente, hoje é dia 25 de agosto, dia do soldado. Então aproveito a oportunidade para cumprimentar todos os soldados brasileiros do Oiapoque ao Chuí, aqueles que têm dedicado suas vidas em defesa da pátria, tanto contra agressão externa, como também agressão às internas. Então estendo aqui também, não só aos soldados federais, como também aos policiais militares, aos guardas municipais, aos policiais civis e a todos aqueles também que de uma forma ou outra trabalham como verdadeiros sacerdotes da sociedade, sempre pronto para defender a sociedade. Então parabéns, soldados brasileiros. Braço forte, mão amiga. Inclusive vossa excelência, que já também prestou o serviço às Forças Armadas na Gloriosa Marinha do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Soldado raso. Então vamos escolher...